Olá, pessoal. Hoje a gente está aqui com o Bruno da Silva. O Bruno é professor lá na Cal Poly, em São Luís Obispo. Tudo bem, Bruno? Oi, Adolfo. Tudo bem. Então, Bruno, fala um pouco sobre você, quem é que você é, o que é que você é aí na Cal Poly. Explica brevemente o que é que você é e o que é que você faz. Bom, aqui na Cal Poly eu sou professor assistente. Então, aqui a gente tem esses níveis. Então, o primeiro nível seria o de professor assistente. Então, estou seguindo aí a carreira de professor assistente, depois professor associado, professor full. E eu ensino disciplina de Ginelli de Sofra. Ginelli de Sofra sempre foi a minha área principal. Embora eu tenha me formado em ciência de computação, todos os níveis aí, bacharelado, mestrado, doutorado. Mas sempre foquei, desde a graduação, em alguma coisa relacionada a desenvolvimento de software. Sempre foi a minha curiosidade. E acabei focando mesmo, tendo títulos em ciência de computação, sempre na área de engenharia de software. E aqui eu fui contratado numa linha de engenharia de software. A gente tem um curso de graduação em engenharia de software, além da ciência da computação. Então, é um major, um curso específico, um bacharelado. Então, eu ensino disciplinas nessa linha de engenharia de software, do bacharelado em engenharia de software aqui da Calpola. Esse bacharelado em engenharia de software é quatro anos? Quatro anos. Quatro anos. Então, é como ciência da computação, né? Que também é quatro anos. É, aqui a gente tem um bacharelado em ciência da computação, tem um bacharelado em engenharia de software, e o bacharelado em engenharia da computação, que até esse ano era compartilhado com o departamento de engenharia elétrica, e aí a Calpola decidiu, o colégio de engenharia decidiu criar um departamento separado, então a gente vai ter agora um departamento de engenharia de computação. Legal. E aí, deixa eu começar, uma coisa que eu achei muito interessante, você compartilhou lá no Twitter, né? Umas imagens lá de uma formatura, né? Porque, por causa da pandemia, não está podendo ter formatura física. Primeira pergunta, você chegou a participar já, pelo tempo que você está aí, né? Você está aí desde 2017, não é isso? Isso, isso. Participei de uma formatura já aqui, em tempos normais. E porque eu... Eu não... Eu passei um ano lá nos Estados Unidos, eu não cheguei a participar de uma formatura da universidade onde eu estava, mas eu participei lá da University of North Carolina, e era assim, era num ginásio, um ginásio bem grande, né? E aí toda a pessoa na arquibancada, né? Eu vi que essa formatura no Minecraft foi mais ou menos isso também, né? Tinha uma arquibancada, o pessoal lá... Isso, normalmente tem a formatura geral, a cerimônia geral, que é no estádio, é aberto, então não é no ginásio, é no estádio. Ah, sim. E alguns departamentos fazem cerimônias exclusivas, então no departamento da gente a gente faz uma cerimônia que é dentro do teatro, então o aluno opta por participar das duas ou participar somente de uma delas. Então, ano passado eu participei, que foi de uma versão do departamento, no teatro, e em geral, no estádio. E aí esse ano teve essa versão do Minecraft, que você mencionou, que não é uma exclusividade da Capola, outras universidades fizeram isso também, e que aconteceu em maio, no final de maio, algumas universidades que basearam em semestres a graduação um pouco antes, a gente, como é baseado em trimestres, a gente, a graduação no meio de junho, então a gente começou com a ideia de uma professora, e aí essa professora lançou para os alunos, os alunos abraçaram, um grupo de alunos, e eles se organizaram para construir o campus. Não o campus 100%, mas a gente construiu, a gente que eu falo, os alunos do departamento, os alunos construíam 90%. Alguns professores contribuíram um pouco, por exemplo, eu construí o meu office, por exemplo, o meu filho, e eles construíram o estádio, e aí fizeram palco no estádio, e aí organizaram tudo direitinho, algumas familiares tiveram acesso, se interessaram, eles ficavam na arquibancada, e aí tinha uma transmissão via Zoom, e que passava para a imagem do Minecraft, e o áudio via Zoom para o streaming no YouTube, e aí tinha aquele processo de anunciar os nomes, os alunos passam, falam lá na frente, falam alguma coisa em alguns segundos, um agradecimento em alguns segundos, e depois pegam o diploma, é interessante que teve que adaptar um pouquinho, por exemplo, o tia do departamento, que normalmente entrega o diploma, ele jogava o livro do Minecraft, jogava o livro no chão, os estudantes passavam assim, pegavam o livro no chão e caminhavam para o outro lado. Foi uma experiência interessante, e sinceramente, uma forma muito criativa, que as pessoas estão encontrando, de criar memórias, então, graduação é um momento de você celebrar, de você criar memórias para o resto da vida, e foi uma forma bem criativa, de o pessoal criar a memória em tempos bem difíceis. É, eu vi lá, o vídeo está no YouTube, tem alguns alunos até que aparecem lá com a família do lado, o pessoal tirando foto, foi bem interessante. Mas aí, você falou, tweetou isso, e você deu isso como um exemplo de um, se fosse um lema, da Cal Poly, que é o Learn by Doing, aprender fazendo. Então, eu tenho algumas pesquisas, em primeiro lugar, é interessante que você entra na página da Cal Poly, ele já escreve lá. A Cal Poly, para quem não conhece, o nome em inglês é California Polytechnic State University, seria traduzindo, Universidade Estadual Politécnica da Califórnia, e aí tem todo esse contexto, porque, se não me engano, o estado da Califórnia é o estado que mais investe em universidades, porque lá nos Estados Unidos, tem essa questão das universidades públicas, geralmente são estaduais, aqui no Brasil, a gente também tem alguns estados que têm universidades estaduais, mas eu acho que a maioria das universidades públicas são federais, e diferente aqui do Brasil, uma universidade ser pública, simplesmente significa que ela é mais barata que uma particular, mas, e geralmente as particulares não têm fins lucrativos. não dá tempo de explicar tudo isso, mas só queria que você contextualizasse, em primeiro lugar, porque o sistema público da Califórnia tem a Cal Poly, e tem também as... Cal... As UCs. É, UCs, e tem mais outro grupo, não é? Isso. É, tem basicamente três sistemas, dois principais e tem um menor. Tem o sistema de... Community Colleges, que são, traduzindo aí, eu pedaleço de faculdades comunitárias, mas não é uma terminologia muito usada no Brasil, não é usada no Brasil, mas os Community Colleges são cursos de curta duração e oferecem uma formação pouco qualificada, assim, para você ingressar no mercado de trabalho. Os alunos podem decidir ficar ali pelo... pelos Community Colleges, ou eles podem transferir para a universidade de quatro anos. E aí, na Califórnia, tem dois sistemas de universidade de quatro anos, que é o sistema UC, que é a University of California, aí vem a cidade, aí vem UC Berkeley, UCLA, UC Irvine, UC Davis, e aí vai, tem, acho que eu me engano, umas dez. E tem o sistema CSU, que é o sistema California State University, e aí vem também o nome da cidade. Então, CSU São Francisco, CSU São Diego, CSU São Luís Obispo, que, nesse caso, é chamado de Calpole, por questões históricas, eles não mudaram o nome. Nós só temos duas Calpolis, tem uma Calpole em Pomona, que é a CSU Pomona, e tem a Calpole São Luís Obispo, que está dentro do sistema CSU, e tem 23 universidades. Então, só para você ter ideia, fora, tirando como unicórdia, tem 33 universidades estaduais na Califórnia. Enfim, posso falar um pouquinho sobre mais números, mais dados sobre a Califórnia, não sei se vai dar tempo para expandir muito isso, mas, enfim, é um estado economicamente bem quente, só para você ter uma ideia, os Estados Unidos tem 50 estados, então, só a Califórnia, ele concentra cerca de 50% dos investimentos de startups de todos os Estados Unidos, 45% de todos os investimentos de startups de Estados Unidos estão ali naquela regiãozinha da Bahia de São Francisco, que é a região do Vale do Silício, e um quarto dos nossos alunos vêm dessa região, do Vale do Silício, e muitos deles voltam para lá também, e outro um quarto dos nossos alunos são da região de Los Angeles, que é também uma região economicamente quente, então, diversidade pública, como você falou, é diminuir o custo para quem é residente do Estado, porém, ainda assim é pago, e a Copoli tem esse lema de learn by doing, que você mencionou, que é basicamente valorização do aprendizado prático, posso falar um pouquinho mais sobre isso? Eu queria aproveitar e introduzir a pergunta, duas perguntas que fizeram lá no Twitter, uma da professora Cristina, que é lá da Federal da Bahia, e outra do Danilo Monteiro, que é doutorando na Federal de Pernambuco, e professor e coordenador na Unidassal, a pergunta da Cristina é, ela perguntou, mas eu acho que, essa eu já sei a resposta, se learn by doing é o lema do curso de computação, não, é o lema da própria universidade, e quais os métodos de ensino utilizados para dar apoio ao tema? Ok, é, excelente pergunta, sim, o learn by doing é da universidade, e algo que emergiu da universidade, não foi algo assim, não foi algo que a administração resolveu, vamos criar um marketing, vamos colocar aqui um lema, e tentar ver se dá certo, não, foi algo que emergiu, e, enfim, não é a exclusividade da Calpola, a Calpola não é a única universidade que faz aprendizado prático, né, mas ela resolveu criar isso, levar isso como algo estratégico, então, é algo que é incentivado desde lá de cima, da reitoria, do presidente, e em todos os níveis, que chega até o departamento, e em termos de metodologia, isso varia de departamento a departamento, curso a curso, é claro, mas, o que a gente faz no departamento, é tentar, aplicar, na área de computação, na área de engenharia de software, isso não é muito difícil, então, professores, até alunos, aí, estiverem ouvindo, não vão achar muita novidade, porque na área de computação, é intrinsecamente aplicada, mas, a gente tenta dar um, um incentivo a mais a isso, então, por exemplo, todas as disciplinas do departamento, elas têm componente do laboratório, você tem que ter laboratório, você não pode dar só aula, só aula, no sentido de só lecture, você sempre tem que dedicar uma carga horária, para laboratório, e, no laboratório, os alunos, tem que estar aplicando alguma coisa, estruturada, então, você tem que preparar a sua aula, o seu lecture, mas também você tem que preparar o que o aluno vai trabalhar no laboratório, e sempre estar ligando o conteúdo à prática, e os alunos são, são bem exigentes em relação a isso, então, eles já entram com essa expectativa, eles sabem lá de fora que, o Cal Poly tem esse estilo, então, eles entram com essa expectativa, e você tem que estar atendendo essa expectativa, então, e no processo de avaliação anual, a gente sempre tem que estar demonstrando que a gente está, está lidando com isso, está tratando isso, e, bom, aí depende muito da disciplina, em termos mais específicos, de método, então, por exemplo, em disciplina de engenharia de software, a gente tem, os alunos desenvolvem projetos práticos, no curso de engenharia de software, a gente tem duas disciplinas de engenharia de software, engenharia de software 1 e 2, em que os alunos estão sempre desenvolvendo projetos, então, a disciplina é toda baseada em projetos, e os alunos trabalham em times de desenvolvimento, tem um curso de engenharia de software, que é um curso só de engenharia de software, para os alunos de ciência e computação, eles são obrigados a pegar as disciplinas, se eles acharem vago, eles podem pegar a sequência de duas disciplinas, e os alunos de engenharia de software, do bacharelado de engenharia de software, eles precisam fazer, no último ano deles, o que eles chamam de capstone, que é uma coisa interessante, que eu não via no Brasil, que é uma, eles precisam desenvolver uma solução real, fim a fim, passando por todo o ciclo de vida, tudo que você vê na indústria, tipo, de quase todas as estratégias de teste, as múltiplas estratégias de teste, dependendo do tipo de produto que eles estão desenvolvendo, todo o pack line CICD, entrevista com usuário, reuniões periódicas, isso ao longo de nove meses, que são três trimestres que a gente tem, é o último ano acadêmico deles, e para um cliente externo, e os clientes externos são, são gente da indústria, que está esperando coisa, a nível de indústria, então a gente já teve clientes externos de todo o tamanho, tipo, startups locais, a empresas grandes e globais, como Amazon, Microsoft, Salesforce, e por aí vai. Mas, porque essa questão, então, você falou do projeto capstone, então, o que você faz, por exemplo, na sua disciplina, que não é o projeto capstone, não tem um cliente real, né? Isso. Tá, como é que a gente faz isso, né? Eu já ensinei o capstone, ano passado, esse ano eu não ensinei, e ano que vem eu vou ensinar só a primeira disciplina da sequência de três. Então, por sinal, eu estou agora encarregado de, no verão, selecionar esses clientes que vão começar, no próximo ano acadêmico, no outono. Mas, quando a gente não está com o capstone, como é que a gente faz? Boa pergunta. A gente, como é que eu fiz? Eu falava, como é que eu fiz? E uma das versões que eu ensinei, eu ensinei com uma espécie de, um viés de empreendedorismo, então, eu tentei montar uma espécie de, um processo no início de design thinking, que os alunos tinham que montar uma espécie de, se eles tivessem que montar uma startup, qual seria a ideia deles? E aí, eu montei um processinho baseado naquele livro, Sprint, não sei se você conhece, um livro azul, um livro bem famoso, que já teve até tradução para o português, que começou com funcionários do Google, e aí eles criaram uma empresa parte, quando eles continuaram trabalhando com o Google, e criaram esse processo chamado Sprint, não confundir com o Sprint do Scrum, tanto que eu chamava de design Sprint, então, a ideia de você montar um design de uma ideia, para poder continuar na disciplina, e aí é um processo bem interessante, que em vez de ficar fazendo brainstorming, é uma forma, que o brainstorming normalmente é bom, quando você não tem muito tempo, não tem muito recurso, mas normalmente ganha no brainstorming, sempre quem tem a voz mais forte, e aí, como a gente tinha tempo, eu planejei direitinho o tempo para isso na disciplina, então a gente aplicou esse processo design thinking, é baseado, adaptado, para o que a gente tem na realidade da sala de aula, e os alunos criaram essa ideia, com uma espécie de votação, de desenho, de prototipação, criaram um user study no final, para modelar a ideia no início, e depois continuar com os dev sprints, ao longo da disciplina, isso foi uma versão, não tinha cliente, então a ideia emergiu a partir deles, dos times. Uma outra versão, foi uma versão que a gente rodou esse ano, inclusive, tem um viés aí de pesquisa educacional, na área de dinheiro e sócio, que inclusive a gente vai apresentar no Chase, a gente teve essa palestra aprovada no Chase, um artigozinho de duas páginas, só proposta de palestra, e depois teve um outro evento, que a gente submeteu, e que a gente tinha mais dados, a gente tem um paper maior, que é o RE, que é a Conferência de Gênero de Requisitos, a gente está na trilha de ideias, que eles chamam de RE Next, começou a ser a trilha de ideias inovadoras, lá da Conferência de Gênero de Requisitos, que é o seguinte, a gente tem, a gente pareou, duas disciplinas, então tem a disciplina de Gênero e Software, essa sequência de Gênero e Software, um e dois, para os alunos de Gênero e Software, do bacharelado de Gênero e Software, e tinha uma outra disciplina, que a gente costuma dizer, que a gente sequestrou, um outro professor, resolveu, entre aspas, sequestrar a disciplina, que é uma disciplina chamada, era chamada no catálogo, de Computação para Poetas, Computing for Poets, e é interessante que a gente transformou, na verdade, o outro professor, basicamente, mas a gente trabalhou em conjunto, que a gente pariu, essas duas turmas, a gente transformou em Engenharia e Software, para alunos que não são de Engenharia, e estava em Engenharia e Software, que isso ia na trilha de General Education, então, pessoas de Ciências Políticas, pessoas da área de Educação, pessoas da área de Escola de Agricultura, pegavam essa disciplina, como forma de, ganhar créditos de General Education, e, e eles tinham que desenvolver, ou trabalhar no processo, de desenvolvimento de Software, com os alunos da minha disciplina, então, eles eram os Product Owners, então, a ideia veio deles, as ideias dos produtos, vieram daquela disciplina, e eles tinham que, semanalmente, interagir com os nossos alunos, para construir o design, para, depois, avaliar o design, avaliar os protótipos, avaliar o que os alunos, iam no final de cada sprint, integrando, entregando, e, então, era uma forma de a gente, fazer essa espécie de jogo, de papéis, com os alunos, de uma outra disciplina, então, a gente tem alguns resultados interessantes, dessa experiência, que a gente vai estar apresentando no Chase, depois no IE Next. Legal. Tem uma, uma pergunta aqui, do Danilo, que eu acho que você já respondeu, em boa parte, mas, eu vou só, acrescentar uma informação, quer dizer, é o seguinte, porque, pelo que eu me lembre, eu não sei como é a Cal Poly, na universidade que eu fiquei lá nos Estados Unidos, a maioria absoluta dos estudantes, meio que moravam na universidade, então, eles tinham bastante tempo para se dedicar a tudo da universidade. O Danilo Montelo é professor em uma universidade particular, eu vi que você já foi professor em universidades particulares, será que dá para implantar essa ideia que você falou aí, até mesmo do Capstone e das suas disciplinas de engenharia de software, dentro do contexto brasileiro? Você tem alguma dica? Eu acho que sim, para falar a verdade, eu não sei porque isso ainda não foi, talvez existam algumas iniciativas, mas, assim, em larga escala, talvez, eu não vejo, eu não via, talvez tenha algumas, uma pessoa ou outra diga, a gente já fez isso aqui e tal, mas eu não vejo por que não, por que não, é uma relação de ganha-ganha, então, eu posso até falar um pouco mais do processo, de repente, dá para ver se dá para ser aplicado no Brasil. Então, a gente tem uma chamada, um call for proposals, que as empresas, a gente tenta fazer que essas chamadas cheguem nas empresas, e as empresas vão construir um documento de uma ou duas páginas, às vezes, elas conversam com a gente, para a gente ajudar eles a construírem, e, e precisa demonstrar uma relação de ganha-ganha, então, a empresa tem que estar entendendo que, os alunos são estudantes, tá, eles estão pegando disciplinas, eles não vão ganhar salário, tá, não é uma mão de obra barata, então, é importante ter essa mentalidade, se não conseguir ter essa mentalidade no Brasil, seria inviável. E as empresas estão interessadas, porque é uma plataforma também de contratação, as empresas não tem como crescer, se não tiver mão de obra qualificada, então, eles querem ter essa relação próxima com a indústria. No final, é uma forma de explorar ideias, às vezes, já teve casos de as empresas continuarem os produtos, que os alunos desenvolveram, já teve casos de as empresas contratarem os alunos para ajudarem a continuar, depois que eles se formaram, e já teve casos que, se permite, morreu, porque foi uma forma de explorar uma ideia, e, às vezes, não tem fôlego dentro da empresa, não tem gente suficiente para explorar ideias, uma forma deles explorarem essas ideias é através desses projetos com a universidade, então, acho que é uma forma de deixar claras as expectativas, desde o início, e, acho que é viável, sim. Aqui tem uma coisa também chamada de A e B, e falando de empresas, dessa relação estrita com empresas, como é que eu traduziria isso? Seria conselho consultivo industrial, algo desse tipo, em que isso é muito comum em departamentos de engenharia e computação, então, tem uma série de membros da indústria que estabelece uma comunicação com o departamento, então, tem, a gente tem duas reuniões anuais com esse conselho, e o departamento convida essas pessoas para vir ao campus, e tem um dia, dois dias inteiros de reunião com essa aqui, então, esses caras ficam aqui dedicados só para isso, para conversar sobre currículo, conversar sobre formação, o departamento pode aproveitar e pedir auxílio para projetos de pesquisa, ou pedir auxílio para renovação de laboratórios, desde que haja sempre uma relação de ganha-ganha e honesto entre todas as partes, e acho que isso ajuda bastante manter a gente com os pés no chão, e o viés prático, inclusive alguma ligação aí também com o Lange Baduim. Ótimo. Então, vamos passar agora para outro tema, aqui no podcast, eu às vezes entrevisto gente da academia, às vezes entrevisto gente da indústria, no caso você está na academia, e aí vieram as perguntas, a primeira pergunta foi do Danilo, sobre essa diferença entre, porque você foi professor aqui, mas se não me engano, você só foi professor aqui no Brasil em universidades particulares, universidades, faculdades particulares. Eu passei um ano no IFBA, A pergunta dele é, qual é a diferença entre os nossos alunos e os alunos daí? É, boa pergunta. Tem uma diferença, eu estou ouvindo um pouquinho de retorno, tem uma diferença que, na verdade, a professora do college aqui me perguntou, fez essa pergunta também. E vou falar um pouco, o que eu respondi para ela, acho que dá para responder aqui também. O meu conceito de bom aluno, na época que eu ensinava no Brasil, era um pouco diferente. Na época do Brasil, o bom aluno é aquele cara que você faz, você fala em uma frase, o que ele tem que fazer, e ele se vira. Só que a gente não tinha muitos bons alunos nesse nível, pelo menos na minha experiência. Eu tive muitos alunos desde casa, já ensinei em curso noturno, que eu via o cara trabalhar o dia inteiro, chegava de noite para assistir sua aula, e aquele era o único momento que ele tinha para aprender. Ele não tinha tempo fora ali na sala de aula, e o cara ficava mesmo cansado o tempo todo ali olhando para você, tentando absorver o máximo possível para aprender. Mas, aqui, talvez por uma questão cultural, não dá para você dizer para o aluno, eu quero que você faça, em uma frase, eu quero que você faça isso. Você tem que dar uma instrução, você tem que prover um guidance, você tem que prover um guia de passo a passo, ou quase um passo a passo, o que ele faz. Mas, uma vez que você prover uma trilha, um caminho a seguir, eles vão longe. Você pode pedir para eles fazerem coisas complexas. inclusive, eu tenho alunos de graduação aqui, que me ajudam em pesquisa, que, não sei, talvez valem para um ou dois alunos de mestrado juntos. Desde que você tenha tempo para guiar o cara para fazer algo relevante. Então, eu diria que a diferença do aluno é que é essa, o aluno, ele está muito interessado em empreender, ele é muito capacitado, o filtro aqui é alto, bem alto na CalPoli, os caras entram com GPAs, o score deles é bem alto, então, o filtro é alto, e, então, eles têm capacidade, mas eles precisam de muito auxílio, muito guidance. Essa é a diferença. Enquanto que, no Brasil, quando eu tinha contato com um bom aluno, não me dava muito trabalho para orientar, aqui dá mais trabalho para orientar, mas, uma vez que você tem tempo para se dedicar, você consegue fazer coisas bem complexas com eles. E aí, vem a questão da carreira, que eu entrevistei aqui o Maurício Nish, o Bruno Cartacho entrevistou lá no podcast dele, qual o nome dele? Igor Steinmaker, e aí você, eu acho que você comentou lá no Twitter, essas questões de diferença de carreira, você já falou um pouco, eu acho lá no início, que você está também em um tenure track, tenure track, para quem não sabe, você consegue uma espécie de estabilidade depois de uma série de anos lecionando, passando por, fazendo pesquisa, passando por avaliações regulares, aí a universidade não pode te demitir arbitrariamente, não é isso? Isso. E, nessa parte do tenure track, aqui é o processo probatório de seis anos, e tem também a carreira de lecturer, que é a carreira de professor, basicamente para ensinar, e aqui a gente tem a carreira de professor, que é para ensinar e fazer pesquisa e trabalhar com o que chama de serviço aqui nos Estados Unidos. Estou terminando o meu terceiro ano, então estou aí na metade do processo probatório. Existem algumas variáveis, se você já teve experiência antes, você pode pedir um créditozinho para reduzir isso para menos tempo, mas estou falando do padrão, seis anos, e aí depois você pode ganhar essa estabilidade que você mencionou e pode ser promovido para professor associado. E aí depois de mais seis anos, pode ser promovido para professor full, titular, né? Sim, mas as expectativas em termos de pesquisa, de desempenho do professor em pesquisa, na Calpolis especificamente, não são tão altas quanto, por exemplo, numa universidade nível R1 ou R2 nos Estados Unidos, certo? Isso, isso, isso. A gente até trocou uns tweets recentemente sobre isso, e é, é, exatamente. Então, aqui, como a universidade aqui é, o foco é, primeiro foco é ensino. Qualidade de ensino, isso é a marca da universidade, e preparação para a força de trabalho, o mercado de trabalho. Qualidade. E, em segundo lugar, pesquisa. Então, eu diria que a minha atividade principal é ensino, em segundo lugar vem pesquisa, em terceiro lugar vem serviços, que é participar de comitês internos, departamento, colégio, universidade, comitês científicos externos da comunidade. Então, eu diria que a minha, é, a minha atividade principal é sala de aula, 12 horas, 12 horas de aula por semana, então, por aí, você tem uma ideia, então, professores de universidades e de pesquisa, eles não dão isso tudo de aula, né, só lectures, né, então, isso aí ou mais. Então, eu tenho que dedicar, a maior parte da minha semana é ensino, que não envolve só sala de aula, né, o professor sabe que ensino, você, além de estar na sala de aula, você gasta muito tempo trabalhando, corrigindo coisa, muito tempo preparando aula, diria que, talvez, metade da minha semana, aí, é alguma coisa relacionada ao ensino, com certeza. Eu acho interessante, gosto muito disso, acho que é uma forma de você impactar positivamente na vida das pessoas. Mas, na entrevista do Igor Steinmacher, ele falou sobre, ah, tem tantas horas disso, tantas horas disso, você falou 12 horas, é 12 horas em sala de aula, ou 12 horas em sala de aula, e, além disso, tem toda a preparação que envolve essas 12 horas? Literalmente, sala de aula, 12 horas, quando eu falo sala de aula, é lecture e laboratório, né? Certo. A professora Cristina fez uma pergunta que eu acho que já foi abordada, então, eu queria agora saber um pouco sobre sua carreira até agora, que é, em primeiro lugar, você lembra como é que você se interessou pela computação? Como é que você decidiu, avô, fazer o curso de graduação em ciência da computação? Eu acho que eu segui mais aquela ideia, aquele interesse tradicional de, na maioria das pessoas, você começa a ter o seu primeiro computador e aí você fica curioso, né? Eu tinha muita curiosidade, passava horas explorando cada opçãozinha do sistema operacional, cada switchzinho ali, se você mover para um lado, se você marcar isso, desmarcar isso, o que é que acontece? Então, aquela curiosidade. E, na época de escola, tinha uma aula de informática, né, disciplina de informática, você programava um pouquinho, é uma espécie de, você programava como coisas iam ser desenhadas na tela, mas nunca cheguei a programar mesmo com a linguagem de programação. Eu lembro muito bem que eu cheguei zerado de programação, praticamente, na época da faculdade, um pouco de HTML, mas HTML não te dá tanta, né, experiência, assim, de programação. E pegar a disciplina de algoritmo, fazia ideia do que era o algoritmo, e achava que era matemática, parecia o nome, parecia com o logaritmo, deve ser uma matemática avançada, um logaritmo avançado. Mas aí, no primeiro dia de aula, é isso aí que eu quero mesmo. E é isso. Mas você fez na Federal da Bahia? Na verdade, eu fiz uma graduação na Universidade Particular, chamada Faculdade Rubar Bosa, e aí, depois, fiz mestrado no Federal do Rio Grande do Sul, depois de doutorado, voltei para Salvador para fazer doutorado na UFBA. Mas você é de Salvador, nasceu em Salvador, morar em Salvador. Sou de Salvador, fui graduação, resolvi fazer o mestrado fora, e aí voltei depois para fazer doutorado em Salvador. É, eu fiquei curioso, eu como uma pessoa também do Nordeste que acabou, no caso, eu estou morando aqui em Curitiba, mas eu fiz o doutorado em São Paulo. Como é que veio a sua decisão de, ah, você está morando em Salvador, de repente, vou fazer mestrado lá em Porto Alegre, do outro lado do país. Pois é, cara, isso é uma questão que até hoje eu tenho que entender o que foi o que me motivou. Eu acho que talvez, exemplo, eu tinha professores que tinham, eu gostava, assim, de alguns professores, e aí perguntava e tentava entender o que é que eles fizeram. E aí, vem aquela ideia, ah, isso é possível, né? E até então, isso não tinha sido apresentado para mim. Então, acho que, exemplo de professores, e aí me despertou essa ideia de querer um pouco expandir meus horizontes, ter algum crescimento pessoal também. Acho que foi isso. É, porque, para quem não é da academia, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especificamente em computação, é um grande centro, né? Vários professores mais antigos lá, a sede da Sociedade Brasileira de Computação é lá, né? Então, também não foi por acaso, né? Mas é só assim, que o caminho mais natural para quem está na Bahia é ou fazer na própria Federal da Bahia, que eu não sei se na época eu já tinha mestrado, ou lá em Recife, que é pertinho, ou no Rio, que também é do lado, né? É, tinha um mestrado em Capone, mas eu fazia muita coisa de computação lá. Ah, ainda não tinha um mestrado em computação. Certo, Certo, aí você voltou para fazer doutorado já na Federal da Bahia quando... Foi naquela época que era o doutorado conjunto com a Estadual de Feira de Santana e uma... Isso, exatamente. Foi uma experiência inovadora lá de ter um doutorado entre três instituições. É, eu perdi ainda essa época, então eu deveria dizer que meu doutorado é multi-institucional, no papel está isso aí. Agora não tem mais isso, então foi uma ideia de crescer a comunidade local científica para criar esse doutorado. Fazia sentido na época, depois de um tempo não fazia mais sentido manter esse caráter multi-institucional, aí o FIBA criou um... Submeteu, eu criei um programa à parte. Só o FIBA. Mas na minha época eu estava, acho que talvez tinha sido um dos últimos quando ainda era multi-institucional. É, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre sua pesquisa. Antes eu queria continuar ainda essa questão da sua carreira. Ainda durante o doutorado você começou a dar aula em particulares ou você só começou a dar aula nas universidades particulares lá de Salvador depois que terminou o doutorado? Eu, na verdade, eu comecei a dar aula no final do meu mestrado. No final do mestrado eu voltei para Salvador antes de defender, na verdade. E aí, foi um caminho meio louco aí, porque na época eu fiz um trabalho de composição de curso e aí a minha orientadora na época teve essa ideia de experimentar um projeto de pesquisa e se submeteu para o FAPESB que é a agência de pesquisa local do estado. E aí, mas aí eu fui para o mestrado e depois que em alguns anos, dois anos, quase dois anos de mestrado o projeto foi aprovado e veio a transição de governo demorou um pouquinho para o projeto começar e aí eu resolvi voltar para Salvador trabalhei nesse projeto que começou com a ideia lá do meu trabalho de conclusão de curso um projeto de pesquisa e inovação de uma parceria com uma empresa e aí, depois de alguns meses comecei a dar aula na própria faculdade em que eu me formei e depois de alguns meses terminou o meu mestrado. E aí, terminou o mestrado e continuei dando aula lá em tempo parcial e entrei para o doutorado e aí continuei dando aula. Teve uma época enquanto eu ainda estava no doutorado que eu trabalhei como engenheiro de software no Cimatec, no Senai Cimatec, aprendi bastante lá e quando eu terminei o doutorado eu fiquei realmente full time trabalhando na Universidade de Salvador que é uma universidade particular que tem um programa de mestrado acadêmico e aí eu estava nesse programa de mestrado lá por dois anos antes de vir para a Calpó e aí teve duas perguntas relacionadas a isso uma foi do Danilo como ocorreu a sua saída do Brasil para ir para os Estados Unidos que dicas você pode dar e a professora Cristina pergunta como é que você consegue sobreviver sem a Carajé boa pergunta abraço para a Cristina Cristina foi minha co-orientadora na verdade ajudou bastante na época do doutorado Cláudio Santana foi meu orientador cara a gente cozinha aqui a gente tem um carregamento de dendê um estoque de dendê em casa e a gente faz a gente não faz a Carajé porque é difícil fazer dar um trabalho danado nunca fiz mas a gente faz um queca a gente faz um queca aqui um queca baiana com a gente dendê faz uma farofinha de azeite a gente tenta ser criativo cozinhar para matar a saudade fazendo churrasco de vez em quando então a gente tenta esquecer um pouco a Carajé fazendo coisas parecidas para matar a saudade e a outra pergunta foi como é como é que eu como é que você saiu do Brasil eu sempre tive vontade de ter uma experiência no exterior na época do doutorado eu quase vim não vim tinha ia fazer o doutorado de sanduíche na época do já tinha uma bolsa do CNPq lá pré-alocada para fazer o doutorado de sanduíche e já tinha um professor aqui que tinha me aceitado que era o Pran da UC Davis e mas acabou que não deu certo porque a gente descobriu que nós íamos ganhar um filho então não ia dar muito bem para sustentar uma família com bolsa de doutorado mesmo com o ponto de saúde e tal e aí a gente falou vamos adiar isso terminar o doutorado e vamos tentar ver alguma coisa para frente e aí terminei o doutorado fiquei dois anos trabalhando na Unifax quando terminei o doutorado também saí do meu emprego de software na Cimatec e aí comecei a explorar ideias até o momento que eu pensei por que não aplicar para trabalhar lá cheguei a cogitar a indústria também na Califórnia cheguei a aplicar para algumas empresas cheguei a ser entrevistado para algumas empresas mas aí na época do governo Trump algumas empresas estavam meio reticentes o Trump ia começar bem no ano seguinte e na academia não tem isso porque na academia o processo legal é um pouco diferente posso até falar sobre isso um pouco depois e eu falei deixa eu continuar na carreira acadêmica mesmo e aí comecei a aplicar para a Universidade da Califórnia que a Universidade é uma área que eu já conhecia a gente já tinha viajado para cá a gente já tinha passeado aqui já tinham passado aqui quase um mês aqui na Califórnia minha esposa tem parentes aqui na Califórnia o clima é bom é uma área economicamente vantajosa e de repente se eu quiser ter projetos com empresas eu estou próximo das empresas ou se eu quiser um dia mudar para trabalhar 100% na empresa eu posso ter essa proximidade também então foi o que me atraí aí comecei a aplicar e aí entrevistar e aí deu certo uma coisa que o pessoal primeiro você falou essa questão de entrevista você teve que fisicamente ser entrevistado aí sim o processo é bem diferente do Brasil não tem esse esquema de edital público é um processo de contratação bem parecido com a empresa claro que internamente tem uma série de regras que as pessoas envolvidas precisam seguir sem dúvida e aí tem um processo de toda análise de documento currículo tem você escreve alguns documentos para dizer o que é que você faz em pesquisa qual é a sua intenção o que é que você faz por exemplo agora está sendo obrigado o candidato escrever um um diversity statement que é você dizer o que é que você fez o que é que você pretende fazer se você não fez não é obrigado o que é que você pretende fazer para incluir manter a diversidade nas suas aulas nas suas pesquisas por exemplo eu tenho alguns documentos que você tem que escrever referências eles ligam para as referências em algum ponto do processo isso aí varia de departamento em departamento em algum processo eles literalmente ligam para as suas referências para fazer perguntas básicas e faz uma entrevista para o telefone se você passar dessa primeira etapa de documentação você vai para o intervista de telefone se você passar da entrevista de telefone e eles checam as referências e eles te convidam os finalistas são convidados para o campus para uma entrevista não só uma entrevista mas uma experiência completa então você passa aí no mínimo um dia dois dias do café da manhã até o jantar é um processo bem cansativo então o cara já te pega no hotel para o café da manhã você já começa ali conversar com um ou dois no café da manhã ali você já está sendo entrevistado de alguma forma de alguma forma você também está ali verificando se tem um match se tem um casamento entre as suas ideias e a ideia de que as pessoas que vão trabalhar ao seu redor e aí tem uma agenda intensa aí de entrevistas com grupos de professores com o diretor do college com alunos então aqui a gente faz almoço com os alunos os candidatos vêm e almoçam com os alunos então depois a gente pede feedback para os alunos e aí o professor tem uma ideia de como é que são os alunos e os alunos tem uma ideia de como é que seria o professor e depois os alunos alimentam o processo também e aí de noite aí de tarde mais entrevista de noite jantar com cinco seis membros do departamento e aí quando chega no hotel você está exausto mas é isso aí e assim entre uma entrevista e outra você tem que dar uma palestra sobre a sua pesquisa alguns departamentos você tem que dar uma palestra sobre uma minhal uma minhal sobre um assunto específico e eles pagam as despesas? paga tudo paga tudo claro legal mas aí você falou que tem um todo um processo legal né para a pessoa conseguir o visto de residente quer dizer no caso é visto de trabalho inicialmente não é isso? inicialmente o visto de trabalho a maioria das universidades apoia apoia nem todas mas a maioria sim então aqui a capola apoia então se há um interesse do departamento o departamento só cuida da questão acadêmica da qualidade o departamento julga e o comitê seletivo julga que aquele professor é um candidato de potencial passa por departamento para cuidar dessa parte de legal e aí a universidade apoia e aí você tem se você ganhar a oferta o departamento só julga também a questão o mérito acadêmico e profissional se você ganhar a oferta você negocia o que a universidade pode te apoiar para o seu visto então isso aí passa a ser até padrão eles já sabem quem vem de fora você tem que gastar com taxas de visto depois você tem o o green card que é uma espécie de documento de residência permanente e e aí essa diferença de empresa que eu estou falando é isso que aqui nos Estados Unidos dos vistos de trabalho é o mesmo visto se você vai trabalhar na área acadêmica ou na área empresarial corporativa é o visto H1B só que historicamente nos últimos anos acho que sei lá nos últimos 10 anos tem sempre mais aplicações do que o que o congresso autoriza então tem um um teto então digamos que eu não sei o número exato mas digamos que o congresso autoriza 500 mil vistos de trabalho para o país naquele ano e aí tem um milhão de aplicações então vai ter aí uma loteria tem um bônus se você tem mestrado tá se você tem doutorado mestrado ou doutorado se você tem um dos dois você ganha um bônus na loteria como se você ganhasse uns tickets a mais aí na lotérica para tentar ganhar essa loteria e assim a empresa precisa a empresa carrega o processo não é o candidato não é o o o a empresa tem que estar interessada então ela paga um escritório de advocacia ou ela se é uma empresa grande ela tem um escritório de advocacia interno para lidar com migração as empresas grandes todas têm isso e na área acadêmica não tem loteria simplesmente se for a área acadêmica se for uma universidade sem fins lucrativos ou uma universidade estadual como o caso da Copoli não tem loteria então basta ter a documentação e o desejo de contratar tá então é certo é uma diferença importante vamos passar agora então para o assunto da sua pesquisa então lá na sua página você tem vários temas que os tópicos de pesquisa o Danilo ele ficou interessado especificamente em uma das suas áreas aqui que ele falou é Emotion and Sentiment Analysis em Software Engineering né análise de sentimentos e emoção em engenharia de software ele pediu para você explicar o que é a área as pesquisas que você está realizando não sei se você está realizando no momento mas eu tenho bastante interesse nessa área humana essa área aspectos humanos de engenharia de software e isso tudo começou quando eu li aquele livro chamado Peopleware então eu recomendo quem nunca leu esse livro é um livro relativamente antigo tem a edição mais nova dele de 2013 mas é um livro que foi escrito eu acho que na década de 90 80 não me lembro mas tem alguns capítulos que parecem ser bem atrasados mas a essência do livro é impressionante que lidar com essa área humana da engenharia de software os projetos de software então já começa tentando argumentar isso que a maioria existem várias ações que os projetos de software podem falhar mas quando você vai analisar a causa da ida dessas razões normalmente são questões sociológicas são aspectos humanos e aí depois posso recomendar um outro livro também nessa linha e aí eu comecei a tentar vamos ver o que eu posso fazer nessa área e aí em 2017 tive essa ideia de aplicar ferramentas de análise de sentimento já tinha alguns outros pesquisadores ainda é uma área bem incipiente na engenharia de software enquanto é mais avançada na área de marketing análise de sentimento de Twitter para políticos por exemplo a app reviews a marketing análise de sentimento de texto na área de marketing e tal mas na área de engenharia de software nem tanto e a gente começou a tentar pegar essa linha que alguns pesquisadores já tinham começado tive um colega de doutorado que hoje até é professor da UFB Rodrigo Souza que fez um artigo em parceria comigo em 2017 a gente aplicou ferramentas de análise de sentimento em um milhão de comites tentando analisar se haveria alguma relação entre sentimento positivo negativo e a quebra do build então a gente avaliou os sentimentos que é os comites que vinham antes do build lá do Travis Travis CI e foi bem na época que eu estava entrevistando para a Calpol por sinal o Rodrigo apresentou esse trabalho lá e ganhou o prêmio de melhor apresentação no MSR e aí foi quando tudo começou e aí até hoje eu tenho sempre todo ano alguma coisa ou outra trabalhando nisso então a gente já aplicou aqui com o aluno da Calpol análise de sentimento para issues do Jira Jira projetos da Apache que são abertos também todos os issues dos projetos da Apache aplicamos estamos aplicando agora aplicamos com revisão de código comentário de revisão de código de pull requests estamos aplicando agora ferramentas de análise de sentimento a gente está na verdade todos esses artigos ou eles são baseados em um protótipo acadêmico ou eles são são modelos de machine learning que os pesquisadores constroem para tentar avaliar sentimento então a gente está avaliando agora as ferramentas de análise de sentimento da indústria dos serviços cloud então a gente está utilizando o Azure o Microsoft Azure o IBM Watson o AWS e o Google todos esses quatro tem um serviço ali de análise de sentimento que a gente está analisando a performance e como se esperasse só para adiantar o resultado eles não funcionam tão bem quanto as ferramentas específicas mas ninguém nunca testou nunca mostrou isso então a gente está tentando dar esse viés acadêmico então a ideia é analisar diversos níveis de emoção ou sentimento polaridade de sentimento para ver se isso tem alguma relação com alguma prática de desenvolvimento de software e esse é mais ou menos o nível que a gente está de forma geral da comunidade de análise de sentimento tem um workshop separado só para isso que é o C-Motion tem acontecido todo ano junto com o Ix além dessa área que você está atuando em alguma dessas outras áreas que você tem aqui no seu entre os seus tópicos de interesse na sua página aqui tem evolução de software e analítica análise de software não como é que se traduziria software analytics boa pergunta não sei seria isso análise de dados de software meu nome é meio chique para algumas coisas que as pessoas já faziam bem antes disso mas é bastante mineração de repositório é uma espécie de data science aplicada para dados de software big data do software ou big code algumas pessoas chamam de big code tem um deixa eu falar algumas coisas recentes que eu tenho feito tem um projeto agora de verão que a gente vai começar tive alunos explorando superficialmente agora a gente vai começar no verão um projeto que está sendo financiado pelo college aqui dois alunos eles vão construir um assistente de voz para desenvolvedores e times e regiões de times então não sei como está a popularidade aí no Brasil do Alexa da Amazon o Google o assistente do Google ou Siri da Apple você fala é o Alexa e o qual o nome do outro é o do Google eu não vejo muitas pessoas usarem nenhum dos dois quer dizer o Alexa tem um dispositivo físico acho que a Google também tem mas eu não sei se está vendo aqui no Brasil e o Siri eu também não vejo muito assim eu acho que a percentagem de pessoas que tem iPhone no Brasil é bem inferior a de outros países principalmente dos Estados Unidos então eu sei por exemplo eu conheço gente que tem iPhone e não usa Siri então não sei mas é possível que eu esteja enganado com relação a isso é então a ideia é fazer um assistente um skill o Alexa chama isso de skill desenvolver um skill para responder perguntas de repositórios de software então você quer saber como é que está o crescimento do cobertura de text no meu projeto nas últimas semanas ou nos últimos push ou algo do tipo quais são as issues que estão associadas para mim as issues severas que estão associadas para mim então a ideia é você a gente fazer esse skill através de uma interface de coisas que você poderia responder através da interface de um GitHub da vida de um Jira entendeu a gente está dando essa interface via voz utilizando a infraestrutura que essas soluções oferecem do Google e do Amazon elas oferecem uma infraestrutura para você desenvolver os seus skills skills de voz comandos de voz então a gente vai explorar isso faz sentido vai fazer sentido não sei a gente vai tentar descobrir isso aí interessante e aí eu queria saber também que é uma coisa que a gente pergunta para principalmente para professores você gosta de programar e você tem tempo para programar hoje em dia? pouco tempo eu tento achar tempo para programar quando eu tenho que ensinar alguma coisa relacionada à programação mas tem um pouco tempo então por exemplo na uma das turmas de NL de software resolvi ensinar um pouco de React aí resolvi aprender React aí comecei a programar um pouquinho de React por exemplo resolvi aprender a gente resolvi fazer coisas de banco de dados no SQL com o MongoDB aí aprendi como é que você faz você liga sua API RAS com banco de dados no MongoDB por exemplo é como eu tenho conseguido programar no momento no verão espero nesse projeto aí com os alunos eu conseguir programar alguma coisa tentar contribuir alguma coisa com eles aí nesse projetinho que eles vão fazer de assistente de voz mas é muito complicado muito complicado mesmo em maior parte do tempo eu estou preparando material de aula ou fazendo um pouco de pesquisa e deixa eu esqueci aqui ah sim é que eu ia perguntar para você isso aqui foi uma pergunta também pelo Twitter que eu eu vi que você em em seus trabalhos você estudou a questão do uso da UML na indústria brasileira você fez uma survey a pergunta não sei se está muito relacionada ao que você faz hoje em dia mas eu vou repassar porque a gente recebeu e eu acho uma pergunta interessante eu acho que o seu ponto de vista justamente por ser um professor que está lá com o pessoal que vai daqui a pouco estar no mercado e já é o pessoal que como você disse já é até um pouco assediado pelas indústrias então a pergunta do Paulo Daniel Gonzalez é como é que você faria para que uma linguagem de programação ele deu como exemplo Elixir possa crescer e ser mais usada na indústria é pergunta interessante vou dar uma opinião de quem nunca mexeu com isso então eu nunca pesquisei linguagem de programação nunca tentei para eu pôr nenhuma nova linguagem de programação nunca programei Elixir mas vou tentar imaginar como é que seria isso é bom eu acho que olhando outras linguagens como é que outras linguagens cresceram eu acho que as linguagens elas crescem quando elas tem um ex-sistema ao seu redor se você olhar JavaScript por exemplo tem muita gente criticando JavaScript mas por que ela está sempre no topo ou próximo do topo porque ela tem um ex-sistema fenomenal de bibliotecas de ferramentas de frameworks que faz ela crescer e ser uma das linguagens mais utilizadas então eu diria que tem que investir num ecossistema de bibliotecas de como é que a comunidade pode criar novas bibliotecas como é que a comunidade pode criar frameworks em cima disso como é que hoje em dia com a computação na nuvem como é que isso se entrega com o ferramental ferramental de computação na nuvem se eu quiser criar um API REST com a linguagem XYZ ou Elixir eu consigo isso? eu consigo integrar o meu código em Elixir num pipeline CICD que a minha empresa o meu serviço o meu produto vai oferecer para os seus usuários etc então eu diria em termos de ferramenta tem que estar tem um bom suporte para o ferramental de pipeline CICD de deploy na nuvem e um ecossistema de aceitar contribuições da comunidade então por exemplo você tem um um NPM da vida aí para uma linguagem XYZ faz toda a diferença então nesse caso acho que o Elixir também que ele tem o Rex tem bastante gente publicando pacote lá eu queria saber agora partindo mais a gente vai até meio que voltar ao lado pessoal a gente já teve a pergunta do Acarajé lá da Cristina mas a primeira coisa que me vem à cabeça é que você pode ter tido alguma dificuldade no início quando você começou a dar aula aí com a língua inglesa porque por mais que você domine o inglês você já passou uma época mas uma coisa é você viajar uma coisa é participar de conferências outra coisa é você dar aula para eu acredito que a maioria dos seus alunos sejam nativos e o domínio do inglês passa a ser muito mais importante imagino como é que foi para você na prática foi bem difícil acho que até hoje eu tenho que trabalhar na maioria do meu inglês para falar a verdade eu nunca tinha feito pós-doutorado nunca tinha feito nenhum intercâmbio antes de vir trabalhar aqui só visitas de máximo uma visita de um mês então mas eu tive a oportunidade de sempre estudar inglês já tinha feito cursos de inglês trabalhei em projetos que precisavam de inglês na época do Cimatec a gente trabalhou projetos em inglês projetos que tinham stakeholders de várias regiões do mundo a gente trabalhou com projetos para Ford por exemplo tinha Ford aqui nos Estados Unidos tinha a parte de sistema Java na Índia tinha e a gente tinha uma parceria com o Instituto Fraunhofer na Alemanha então era muita coisa em inglês e na área acadêmica escrevi minha tese em inglês participei de conferências em inglês e tal então isso ajudou mas quando você vai para a sala de aula e você vai para o tete a tete é diferente mas o que eu pensava era assim eu vim fiz entrevista aqui comecei com a galera o pessoal viu que o meu inglês tinha um nível X e ainda assim eles resolveram me contratar então eu tentava me segurar nisso e aí ao longo do tempo você vai se sentindo confortável você vai melhorando mas sem dúvida foi um grande desafio um grande desafio é a minha impressão porque eu passei um ano lá no Raleigh na Carolina Norte é que assim em parte também há uma certa valorização dos alunos em termos de ah pô você está vivendo aqui a gente tem professores do mundo inteiro né eu conheci iraquiano indiano chinês né então por um lado eles sabem que você não domina mas aí pô esse cara está aqui né e tem uma outra coisa os alunos eles valorizam muito a honestidade então se você já começa de peito aberto e diz olha eu venho daqui eu tenho essa experiência aqui eu venho daqui e já valorizam logo de cara quando você é sincero e quando você sabe que você tem você mostra um pouco de vulnerabilidade não precisa ser explícito mas é uma linha súbita aí entre ser explícito e implícito e quando os alunos percebem pô o cara está aqui o cara é um doutor está aqui está se dedicando e ele te dá um crédito e a partir do momento ele te dá um crédito você começa a mostrar que você merece aquele crédito e aí eles você está você ganhou a turma mas você já chegou fora da universidade principalmente a passar algum perrengue assim de alguém não entender o que você estava falando ou alguém não gostar do jeito que você falou e ser mal educado com você bom no início na verdade o início foi bem complicado e quando eu falo início não é o início necessariamente das primeiras aulas o início desde a viagem você já começa na viagem enfrentando dificuldade pelo museu a viagem de mudança então a gente mudou com cachorro para trazer cachorro para um outro país já é complicado aí você começa a ter aquelas barreiras desde o check-in na companhia aérea e depois você chega eu cheguei aqui faltando três semanas para começar as aulas e estão bem apertados e tenho que fazer tudo ter que criar uma conta do banco tendo que comprar um carro e aí eles deram um carro alugado mas tem um certo tempo uma hora você vai ter que comprar seu carro aí você tem que criar uma conta do banco você tem que criar uma documentação que é tipo um CPF daqui o social security aí você tem que resolver toda a papelada na universidade aí você tem que ir para uma reunião ou outra na universidade e aí você ainda tem que descobrir ah, eu tenho que preparar a aula e por aí vai então esse início foi bem desafiador e aí uma coisa que me ajudou foi observar aulas aqui o pessoal muito aberto a observação de aulas então eu observei a aula de um outro professor já para ter uma ideia uma coisa que me ajudou bastante e ao longo do processo você acaba tendo que também receber professores para observar suas aulas mas em geral o início de ter que resolver milhões de coisas em espaço curto de tempo e ainda preparar a aula foi bem desafiador eu pergunto sempre aqui para os meus convidados o que é que você diria para quem esteja pensando em seguir carreira na computação eu diria que tem em mente que você é um resolvedor de problemas eu acho que problem solving acho que é o primeiro principal principal competência que você tem que desenvolver tá então acho que a gente está um cientista da computação um engenheiro de software ele é um problem solving ele é um resolvedor de problemas e a gente a gente está em uma área que praticamente não há limites para resolver problemas então a gente está em uma área que não é limitada por leis físicas leis naturais diferente de outras engenharias que também são resolvedores de problemas mas normalmente estão limitados por questões físicas outras engenharias outros produtos e a gente não a gente então tem em mente que você está numa área fascinante e que você praticamente não é limitado por nada a não ser a sua ideia e as ferramentas que você tem disponíveis e você sempre tem a oportunidade de criar novas ferramentas também e tem em mente que você tem que desenvolver esse skill essa competência de resolver problemas e também ao longo do tempo você está aberto para aprender competências não técnicas é muito comum você ver essa além de programadores mas quando você coloca ele dentro de um time ele precisa colaborar ele tem dificuldades tem barreiras porque não se comunica bem ou porque não aceita as ideias ou não consegue às vezes convencer que a sua ideia é a melhor e por aí vai então soft skills competências não técnicas eu acho também bastante interessante explorar recomendar para quem está começando você já indicou um livro aqui para a gente o PeopleWare existe mais algum livro ou filme ou série ou podcast qualquer coisa e não precisa ser só da computação que você quer indicar para os nossos ouvintes bom primeiro obrigado por estar oferecendo esse podcast de qualidade para a comunidade então indicaria o seu mas quem já está ouvindo já conhece então deixa eu indicar outros também o pessoal que te segue no Twitter provavelmente vai ver lá tem um podcast do Bruno Cartacho do Xará tem eu recomendo podcast também de desenvolvedores então não só de gente da área academia também desenvolvedores eu recomendo não é bem uma mídia mas participar de conferências de desenvolvimento eu me arrependi de não ter participado mais cedo comecei a participar mais tarde mas eu acho que eu aprendi muito participando de conferências de desenvolvimento é diferente de conferências científicas completamente tem um livro que é bem nessa linha de aspectos humanos de trabalho em grupo em projetos de software que é o The Culture Code não sei se tem tradução é um livro que não o People é bem aplicado a software projetos de software mas o Culture Code é sobre trabalhos em grupo em geral e se você aprende bem a trabalhar em grupo você tem aí um pé direito aí numa carreira de sucesso já e eu diria que esses dois livros e tem um se você quiser um algo mais técnico tem aquele livro The Clean Attacher do Uncle Bob tem vários livros legais do Uncle Bob mas tem um recente dele que é o Clean Agile que ainda está na lista aí para eu ler mas o último que eu li dele que eu gostei bastante é o The Clean Architecture é o Robert Martin também conhecido como Uncle Bob certo eu vou deixar tudo isso na descrição do episódio vou deixar também o seu site lá no seu site tem todos os links eu imagino que tenha todos os links sobre você para saber mais sobre você entra ali no seu site tem um link para o Twitter e para Google Scholar tem mais nenhum outro site não, né? não, não não, não certo vou colocar aquele lá aí eu queria saber só se tem alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não tenha falado ainda se você quer agradecer alguém bom, eu sou sempre grato às pessoas que participaram da minha carreira acadêmica e de indústria um pouco de indústria também então eu falei eu mencionei a Cristina o Cláudio é tive alguns colegas também na área do mestrado na época do mestrado da UGS eu pedi bastante tem o Kleiner o Kleiner Farias lá da Unicinos que eu tenho colaborado com ele na área de de carga cognitiva tem um aluno de doutorado que trabalha com avaliação cognitiva então agradeço o Kleiner por ter me colocado nessa nessa linha aí com ele e o professor Manuel Mendonça também lá da Ufiba também um cara que tem uma visão bastante a forma homenageado no Cibsoft então o pessoal da área de software deve conhecer ele e me convidou também para trabalhar no Cimatec na época que ele estava na indústria também me esqueci agora vou tentar me lembrar ok lembrei agora aqui que eu estava tentando lembrar agradecer ao professor Alessandro Garcia da PUC-Rio foi um encontro interessante porque eu estava em um dos SBES na época que eu estava no mestrado mestrado e doutorado participava bastante do SBES na época que ainda era separado não tinha Cibsoft e ele estava apresentando um curso de teses no workshop de teses de dissertações do SBES e aí estava lá o Alessandro na plateia e ele achou interessante a minha ideia de mestrado e aí ele resolveu vamos conversar ali acabou saindo assim da conferência depois da sessão eu e o Kleiner também na época que o Kleiner fazia o Kleiner Farias que fazia mestrado na PUC no Rio Grande do Sul eu fazia mestrado na URGS o Kleiner fazia mestrado com o Toassi que hoje está na Federal do Rio de Janeiro na época ele era da PUC-RS e a gente foi conversar eu e o Kleiner e o Alessandro e dali surgiu uma colaboração então eu passei a colaborar com Eduardo Figueiredo que na época fazia doutorado em Lancaster com o Alessandro que é o Alessandro em Lancaster e o Eduardo está hoje na UFMG e dali saiu uma colaboração que se não fosse essa não sei se eu terminaria o meu mestrado porque aí eu passei a colaborar com o Alessandro com as pessoas que colaboravam com o Alessandro e quem conhece a área acadêmica de direito de software sabe que o Alessandro é um monstro e daí até um pouco no doutorado a gente colaborou um pouco também então agradecimento ao Alessandro também a oportunidade de colaboração Eduardo Figueiredo também eu defendi o meu mestrado no mesmo dia que o Eduardo defendeu o doutorado dele lá em Lancaster tá bom então muito obrigado Bruno foi um grande prazer conversar com você e até a próxima valeu Adolfo obrigado até e aí Obrigado.